Gente, estamos aqui, estamos aqui não, estamos aqui diretamente de Punta Cana, essa é a minha quinta fã, Henrico, com vocês, já tive a oportunidade de conhecer o México, essa terceira vez em Punta Cana, que eu tenho o prazer de viajar, e a gente tá numa fã muito especial dessa vez, né? Sim, bem gostoso o ambiente, a gente veio conhecer agora exclusivamente os hotéis da AM Resorts, que é uma das marcas que a gente trabalha desde o começo, e uma das principais marcas de hotéis ao inclusive no Caribe. E a gente percebe a identidade dos hotéis, né? Eles têm um quê de todos, não iguais, mas eles têm uma personalidade, uma identidade, né? Sim, isso é bem legal, até pela identidade e pela qualidade do serviço, que é entregue, gastronomia, serviço de bar, que mesmo com marcas diferentes, né, segue uma mesma linha. De todas as regiões do Caribe, Punta Cana é uma das mais procuradas? Sim, os brasileiros procuram muito Punta Cana, acho que a Pausa do México é a segunda região mais procurada, existe um porquê disso, né? A gente tem aqui uma rede hoteleira fantástica, tem praias lindas, igual a essa que a gente tem no fundo, e um povo também que acolhe muito, né, que acaba sendo muito receptivo. A gente é super bem tratado aqui, eles amam, quando a gente fala Brasil, já ficam loucos com a gente, já querem cantar as nossas músicas, já querem dançar, eles dançam com a gente na piscina, é incrível o tratamento que a gente recebe aqui em Punta. Sobre os casamentos, Rico, quantos destination weddings vocês fazem em média aqui por ano em Punta? Em torno de 50 casamentos por ano aqui em Punta Cana, e tem crescido bastante. Isso só em Punta, né? Só em Punta Cana. Fora os outros locais. A gente trabalha com uma média de 20 hotéis aqui, efetivamente que a gente trabalha com eles, conhecemos aqui mais de 50, e desses 20 tem uma demanda aí bem grande pra casamento, e com diferentes, como a gente conheceu aqui, com diferentes características. Para a noiva que quer casar na praia, a noiva que quer casar num rooftop, de frente pro mar, a noiva que quer casar num pier, tem diferentes características. Porque a gente fala assim, ah, vou casar no Caribe, você só imagina o quê? Vou casar pé na areia, na praia. E não, esses hotéis, eles oferecem uma gama de ambientes, né? Então, você tem um rooftop, você tem um jardim, você tem um pier, você tem o mar como cenário, sem ter que pisar, às vezes, na areia, né? E isso tanto pra cerimônia quanto pra festa, né? Tem noivos que optam por fazer a cerimônia na areia, mas eles querem a festa numa área que dê pra ir de salto, pras convidadas de ir de salto. É, a mulher sabe como é isso. Então, tem áreas diferentes aí, de hotéis diferentes, e também, assim, né? Nessa vez, nessa viagem, foi bem legal que a gente conheceu cinco áreas diferentes de Punta Cana. Desde Baiaribe, fomos pra Oveiro Alto, pra Bávaro, que é uma das principais praias, Macau, que tem um hotel novo. Ai, gente, em Love, e pelo Macau, em Love, também. Terminamos em grande estilo aqui em Cap Cana, que é uma das praias mais exclusivas, e a região que a gente mais indica pra Lua de Mel. Pela característica dos hotéis, a grande maioria dos hotéis aqui, serem hotéis só adultos. É, isso é uma coisa que a gente sente, assim, né? A diferença. Obviamente, a gente, quando tem família, e quando é só adulto, o clima do hotel, né? Fica uma coisa mais exclusiva, uma coisa, às vezes, mais restritiva, né? Você se sente mais à vontade, porque é diferente os ambientes, né? Então, tem gente que quer vir pra descansar, então procura um hotel mais reservado, mais tranquilo. Até mesmo como a experiência que a gente teve nos oitris. Sim, sim. E aí, gente que gosta do agito, da balada, enfim, daquela coisa mais noturna, né? E tem um pouco de tudo. Tem tanto os oitris, que é um hotel boutique, que é bem silencioso, e como o breathless, que é um hotel mais festa, que tem a pool party. Total festa. É, é uma balada acontecendo ali todas as noites. E aqui, onde a gente está agora no Secret, ele consegue aliar o elegante, né? O chique, um serviço de qualidade bom. É o rústico chique, sem perrengue chique, não é isso? Sim, com uma praia fantástica, então é uma das opções aí. Quem busca Lua de Mel, esse aqui é um hotel bastante indicado pela gente, a gente acaba trabalhando bastante com eles pra Lua de Mel por isso. Porque você tem todo o conforto, tem uma praia linda e tem um serviço aí extraordinário. Tem mesmo. Henrique, você acha que vai mudar, ou se sente que já mudou o comportamento, esse lance da pandemia, poucos convidados pra cá? Ah, as pessoas estão fazendo festas menores ou não? Você acha que isso não mudou? Quem faz pra 100, faz pra 100, quem faz pra 30, faz pra 30. Eu acho que tem um pouco de tudo, mas tem sim já os noivos que entenderam que é possível fazer um casamento pra 50 convidados, pra 40 convidados. Antes isso tinha um certo preconceito, ah, mas eu não vou chamar todo mundo. E hoje a gente vê, hoje mesmo eu li um pedido de uma noiva aqui a casar no Brasil, que ela entende que é possível agora fazer um casamento só com os amigos mais próximos e com os familiares. O Destination já tinha atingido aqui casamentos com 150 convidados, 200 convidados, mas a grande maioria são casamentos menores mesmo. Qual maior que vocês fizeram aqui? Ah, deu 170 convidados. 170, é um bom número, né? É, um número bem expressivo, porque a média são 60 convidados, né? Fazemos bastante e durante, desde o ano passado, temos feito muitos casamentos com 20, 30 convidados, que tem sido lindos também, né? E tem vindo realmente as pessoas mais próximas. E o que a gente sentiu é isso, no mercado os noivos têm aceito, olha, nós vamos fazer um casamento menor e tudo bem, não é um problema. E o que é cuidar de 170 convidados? É, isso necessita de estrutura, né? A gente tem uma equipe bem grande e que todos conhecem os hotéis, todos conhecem os processos pra auxiliar o casal desde o Brasil. E vocês auxiliam todos que... E no destino, então assim, falar com cada convidado, questão do que é necessário, transfer, seguro. E no destino também, a gente teve uma experiência na Cocobombo que reabriu aqui em Punta Cana, se eles vão fazer uma saída, se vão fazer um passeio de barco. Vocês cuidam de tudo. É feito todo o apoio pro casal em todos os sentidos. Então se vai ter um lau, se vai ter uma... no dia do casamento principalmente, né? Também precisa-se bastante, mas tem todo esse processo. O Henrico, quem fecha... A gente tá ao vivo aqui, ó. Tem pisada, tem mergulho. Vida real. Quem fecha casamento, geralmente já fecha a Lua de Mel pra cá? Ou existe essa possibilidade, assim, da pessoa já emendar e ficar... ou trocar de lugar? Sim, o que acontece muito é, muitos casais optam por um hotel familiar por conta do casamento, né? E dos convidados e que tem criança como convidado. E depois eles mudam pra um hotel só adultos, pra Lua de Mel. Então eles acabam ficando no mesmo destino. Como eu falei, a gente conheceu cinco praias. Então tem praias diferentes, tem áreas diferentes aqui que pode se conhecer. Uma das coisas que as perguntas, né, que eu recebo bastante, isso não só pra Punta, mas pra todo destino, é aquela coisa, meu Deus, quando que chove lá, quando é alta temporada, é furacão, enfim. A gente sabe que coisas da natureza são imprevisíveis, né? Existem os estudos e tal, mas como que você denomina hoje esse período sazonal? Por conta de clima, os meses de setembro e outubro acabam sendo... Inclusive tem até tarifas melhores, né? Porque é a época que se corre um risco maior de condição climática. O restante do ano não tem uma época que dá pra falar que é seco o tempo todo. O que acontece muito aqui é chuvas rápidas. Então às vezes escurece tudo, chove durante 30 minutos, passa e segue. E pra isso é muito importante uma assessoria aqui, até pra auxiliar nesse processo de tranquilizar os noivos durante a... qualquer condição climática que tenha reversa aí, pra que possam as coisas acontecerem da melhor maneira. Principalmente porque o casal que vem do Brasil, ele quer fazer... A grande maioria quer fazer tudo ao ar livre, né? Então a gente... Ah, lógico. A gente quer vir pro Caribe o quê? Pra contemplar isso aqui. Henrico, pra finalizar, queria que você matasse, assim, essa pergunta pra mim. Por que casar em Punta Cana? E por que ter uma assessoria com a Tiers Travel cuidando do casamento? Então, primeiro, por relação custo-benefício e experiência que vai proporcionar aos convidados. Então você tem um casamento com uma praia paradisíaca, numa situação que a gente não tem no Brasil, né? Com uma estrutura de resort que a gente não tem no Brasil e proporcionar essa experiência, de viver essa experiência com os convidados. Com seus pais, com seus melhores amigos. Que não é um dia, né? Não é só o dia do casamento. Geralmente são quatro, cinco dias. É, como a gente viu o sol nascer, aí depois um grupo foi tomar café num restaurante, outro grupo pediu café da manhã no quarto. Já tem uma galera na praia. Sim, então você tem esse contato com os convidados durante cinco, seis, sete dias, dependendo da situação. E pode, lógico, dentro desses dias, ter experiências diferentes. Ter uma casa noturna, ter um barco, fazer um luau, fazer um, enfim, um sunset. Festas diferentes. Não é só o dia do casamento. Ah, e por quê? É muito importante ter uma assessoria, principalmente os hotéis, eles estão preparados para atender americanos. Esse volume de casamento no Caribe, nos Estados Unidos, é muito comum. Só que a forma como eles casam, a forma como eles celebram, é diferente da nossa. Então, todo o processo é importante ter um profissional, profissionais do Brasil, que te auxilie desde o começo, desde o fechamento do casamento, e que estejam aqui também. Porque aqui a gente consegue identificar, olha, isso aqui o brasileiro gosta, para a sua festa, isso aqui não é comum. Então, são coisas que, como eu falei, a situação do clima, a gente entendeu, para o hotel só, eles às vezes querem 11 horas da manhã que você muda o local, e a gente sabe que o clima muda o tempo todo. A assessoria, ela vai brigar pelo cliente aqui, para que tudo aconteça como sonhado. Esse é um dos grandes diferenciais, de você contar com uma equipe preparada. Não é só trazer alguém do Brasil, que não sabe nada. Eu vejo um grande ponto de vocês, primeiro, porque vocês conhecem cada detalhe, gente. Vocês, quando vão explicar para a gente, falam o nome do pintor do quadro, e do moço que está arrastando a cadeira agora. Então, isso é muito importante. Vocês conhecem os detalhes, as pessoas conhecem vocês, né? Então, eu vejo que esse tratamento, esse carinho, esse respeito que o hotel tem por vocês, também facilita muito, quando vocês precisam resolver alguma coisa de última hora, enfim, trazer os hóspedes para cá. Eu queria muito agradecer esse papo rápido que a gente teve aqui, convido a vocês a conhecerem, se inscreverem também no canal da Tiers Travel, que é bombada, gente. Os vídeos que vocês produzem são animais. E também, ficar aqui conosco, comenta, compartilha, manda suas dúvidas, sugestões, para onde a gente tem que fazer o próximo fã, eu acho. Aceito sim. Sem nem qualquer um próximo destino. Jamaica, Aruba, Cozumel, Curaçal, acho que, né, acho que podia pensar nos roteiros aí. Um destino diferente aí para o próximo. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.